Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Muitos alunos têm me perguntado sobre o que esperar da prova de Medicina da PUC de 2022. Bom, como vocês bem sabem, esse é o segundo ano em que a PUC apresenta uma prova exclusiva para a carreira de Medicina, para o curso de Medicina. Então, claro, a gente tem um universo bastante pequeno de questões, mas a gente tem toda a tradição da PUC, a gente tem muitos vestibulares aí para olhar. Se você olhar para a prova do ano passado, você vai ver que eram oito questões, das quais quatro eram de interpretação de texto e quatro eram de gramática. A interpretação de texto da PUC não é aquela interpretação de texto fuleira, não, sabe? Não é aquela interpretação de texto que você pode ler na diagonal e tá bom. A interpretação de texto da PUC cobra muito de você a sua capacidade de fazer paráfrases. O que que quer dizer isso? Você vai ler o texto e você vai tentar dizer aquilo que tá escrito no texto com outras palavras. Isso é fazer paráfrase, tá? Por que que isso é importante? Porque muitas vezes a alternativa correta é uma paráfrase do texto. Então, você vai encontrando ali um paralelo entre o que tá escrito na alternativa e o que tá escrito no texto, tá? Vale lembrar, a PUC diminuiu bastante o tamanho dos textos que cobra, né? Antigamente, você tinha um texto bastante longo, que tinha mais ou menos uma página e servia para a prova inteira. Agora, né, você tem textos ali de dois, três parágrafos que vão servir para quatro questões, né? Para três questões. Então, dá tempo de ler bonitinho, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eles têm que ler com a caneta na mão mesmo, anotando, brigando ali com o que tá escrito, tá? Então, interpretação de texto, metade da prova. A outra metade fica com gramática. E a gramática da PUC é uma gramática bastante tradicional. As questões são meio que um jogo de erros, sabe? Você tem que encontrar a alternativa em que tem erro, em que há uma fuga do português padrão, né? É uma prova muito tradicional nesse sentido, por ser bastante prescritiva, por ser bastante normativa. Então, a minha sugestão para você é que você estude os conteúdos mais normativos mesmo, né? Que você olhe para a ortografia, para a pontuação, para as concordâncias nominal e verbal, para a regência nominal e verbal, para a crase, tá? Esses conteúdos são os conteúdos que mais podem aparecer na sua prova. E pensando especialmente em concordância, se você olhar para a prova de 2021, cara, as questões tinham quase que sempre a participação da palavrinha C, tá? O índice de indeterminação do sujeito ou a partícula passivadora. Então, isso tem que estar bastante claro na sua cabeça, as diferenças entre essas duas palavrinhas. Eu vou deixar um cardzinho aqui em que eu comento as diferenças numa questão da Santa Casa, mas que vai te ajudar muito a resolver, né? Se você olhar para a prova da PUC, eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo também, né? Para você observar a prova de 2021, que é o material que a gente tem para especular sobre a prova de 2022. Então, né? Voltando a dizer, você pode esperar uma prova bastante difícil, uma prova, sim, né? Que vai exigir de você a sua capacidade de leitura na parte de interpretação de texto e o seu domínio sobre a norma padrão na parte de gramática. Os conteúdos mais normativos são aqueles que aparecem mais na prova da PUC. Isso sempre foi assim, né? E isso tem se mantido na prova de medicina. Legal? Então, espero ter ajudado. Deixa o seu comentário aqui, né? Se você tiver dúvida, se tiver alguma coisa que não ficou claro aqui na minha explicação, me faz saber. e vamos nesse projeto que vai te colocar nas melhores universidades desse país estudando no curso que você deseja. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, compartilha com quem vai prestar medicina na PUC e a gente está junto nessa caminhada que vai te levar para aprovação. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.